Sexta-feira, 6 de outubro de 2017, estamos de volta com o programa Salmos Hoje, neste dia em que recebemos em Santarém a presença do Padre Juarez de Castro para o show Rede Vida 20 Anos, logo mais às 20 horas, no Centro Recreativo. Você é nosso convidado especial e convidado a rezar conosco o Salmo de hoje em intenção deste evento, que é também beneficente para ajudar-nos a continuar evangelizando pela televisão. Vamos rezar hoje o Salmo de número 78. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pastos cadáveres dos vossos servidores e às feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Derramaram seu sangue como água em torno das muralhas de Sião e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de despreza e zombaria. Para os povos e àqueles que nos cercam, mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como o fogo arderá a vossa cólera? Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, hoje nós queremos clamar a vossa libertação e a vossa providência nas nossas mais profundas necessidades. O Senhor tem acompanhado nossas lutas para mantermos esta televisão católica no ar. O Senhor sabe que, dia a por dia, dependemos da vossa bondade manifestada em cada coração que colabora com a TV Encontro. Dos sócios e sócias contribuintes aos patrocinadores e patrocinadoras da nossa programação. Obrigado, Senhor, por hoje ser o dia do evento com o Padre Juarez de Castro para celebrarmos os 20 anos em que a Rede Vida chegou à nossa cidade e que foi a primeira cidade no estado do Pará a ter uma repetidora da Rede Vida de televisão. Em 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, de 1997, Dom Nino Vão Bômer, com um grupo de padres e leigos, na ousadia do seu coração e da sua mente, a exemplo do que já havia feito Dom Tiago ao fundar a Rádio Rural, colocou no ar esta televisão. E hoje, além da Rede Vida, também temos o sinal da Rede Nazaré. E nós vos damos graças, Senhor, por tanta bondade. E pela mensagem do Evangelho, através de cada missa, a cada programa de evangelização, chegar a vários corações, chegar a muitos telespectadores e telespectadoras. Obrigado, Senhor, porque em vós nós temos confiança de que esta obra não pode e não vai parar e nem acabar. Obrigado porque até aqui nos tem ajudado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem nos deixado faltar o pão de cada dia e o sustento para a televisão. Continuai, Senhor, a fortalecer Dom Flávio de Ovenale, presidente do Sistema Diocesano de Comunicação. Continuai, Senhor, a abençoar Padre Adhemar Ribeiro, diretor-geral do Sistema Diocesano de Comunicação. Vos peço, Senhor, uma bênção como diretor administrativo da TV Encontro e para toda a equipe que trabalha conosco. E por aqueles também que já passaram à frente desta obra, como Dom Gilberto Pastana, como o Antônio Sá de Aguiar, o Maurício Sávio, Cassiano Amazonas, Alberto Portela e tantos outros irmãos e irmãs que vieram aqui pedir ajuda para esta televisão e continuar tocando os projetos de evangelização pela TV. Louvado seja, Senhor, porque há 20 anos a Diocese de Santarém evangeliza pela televisão. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos e tantas graças em nossas vidas. E a você, irmão e irmã, que está nos assistindo, seja sócio e sócia contribuinte da TV Encontro. Olhe os telefones aqui na tela, passando, aqui afixados, olhe para esses telefones, tome nota, ligue para a gente, digite aí no seu celular e passe uma mensagem. Eu quero ser um sócio ou uma sócia contribuinte da TV Encontro, canal 26 e também canais 17 e 17.1. Rede Vida de Televisão, Rede Nazaré de Televisão, junto com você, evangelizando pela TV. Até segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Salmos Hoje. E hoje à noite no nosso show, não esqueça de participar, show Rede Vida em Santarém, 20 anos em Santarém. Amanhã, Missa em Ação de Graças, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, às 19h30 e no domingo, Programação Especial, na TV Encontro, canal 26. Paz e bem para você! Paz e bem para você!